E aí, seus vermes, como cês tão? Cês na paz? Trazendo hoje pra vocês, Slendrina Pois é, num vídeo passado aí que eu tinha postado sobre o Cartoon Cat Eu acabei perguntando pra vocês se seria legal se a gente trouxesse um pouco de Slendrina pro canal Eu gosto muito da mecânica que ela tem, né? Diferente dos outros jogos, ela parece do nada É um jump scare E vocês me recomendaram Slendrina The Basement Pra trazer pra vocês Vamo ver qual que vai ser a boa Estou jogando às duas horas da madrugada Então se você já gostou desse ideia, deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal E vamo que vamo jogar Slendrina The Basement Como é que joga? Play Ok, play direto e é isso aí, mano Vai ser a primeira vez que eu vou trazer um Slendrina sério, eu acho Eu acabei trazendo uns que era meio de tiro, meio herniar Meio só de memes Mas esse aqui parece ser sério, né? Ok, vamo ver qual que vai ser a boa Tem ali um... opa, já chegou na parede, hein? Porra, progresso Aqui não Tá? A gente precisa primeiro sair daqui Ok? Eu assustei, eu não esperava cair, velho Tá ligado? Ah, pera, essa música Não é? É pique... pique... como é que é o nome? Granny, né? É pique... Ah, mas... eu... Perdi? Caralho, eu nem entrei no jogo ainda, jogo Né? Calma, velho Eu tinha que pressionar alguma coisa, assim, pra sair Não sei... bom, enfim Tá? Eu não entendi muito bem Tá? Ah, eu tenho que tirar o contato visual com ela Tá? Eu tenho que tirar o contato visual com ela Que abalo... Oi, cheguei Caralho, que abalo Tá, mas... E aí? Eu tenho um lance Eu vejo ela? Que legal Parecia um bicho na minha frente De nada Tá, tem aqui mais uma chave Abriu, não tem nada Eu espero que ela não escute, né? Ela não seja que nem a Granny Porque eu acho que ele é tipo de mecânica Meio memes Ah... eu esqueci de ver se tá travando Mas eu acho que não Na Slend Rain é um jogo safe pra rodar Vambora Ah... sem muito... sem muitas perguntas Será que dá pra me esconder nos armários também? Eu não sei Muitas perguntas Poucas respostas no momento Eu tenho uma chave Opa! Já não tenho mais uma chave E agora eu tenho uma caixa Caralho, eu posso empurrar a caixa, mané Porra, pica? Ah, nem fudendo, eu vou precisar dessa caixa Caralho, eu tirei o... 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 cadeado Pra ter uma outra chave Olha só Não dá no fud Ah... entendi Foi um jogo muito aleatório, mano Ai, caralho Porra, pau, cu Ah, o jogo é bom, mano O susto do jogo é bom Por isso que eu falei, velho Slend Rain, ele tem uma pegada diferente do... Do... do Granny, essas coisas Ela tem uma pegada um pouco mais de jump scare, assim, velho Eu gosto mais Eu consigo me assustar bem mais que isso Ó, caiu ali, mano Caiu o quadro, hein? Não foi ou não? Ó, tem sangue aqui Ah, esse sangue é meu, né? Ô, por que eu estou aqui? Não sei, mano, mas eu vou roubar as suas coisas tudo Ó, ó, tem um F F F Tá? Nada pra cá, nada pra lá Eu posso pular, posso agachar Jogo merda, né? Quer dizer, jogo bom Jogo bom, mas não dá pra pular Você precisa coletar todas as partes Ah, então aquilo ali que eu tô coletando é parte pra uma chave Então, assim, eu tenho várias chaves Mas eu não posso dar nenhuma das chaves Eu tenho que coletar as peças da chave Só que pra isso eu preciso de chaves Então eu coleto chaves Para abrir lugares Para pegar partes da chave Montar a chave E abrir Sendo que eu só precisava de uma chave Que eu já tinha Olha só, velho Esse é o meme do jogo Jogo bom, jogo bom Jogo interessante Ao mesmo tempo que é um sustinho legal, mano É engraçado, cara O maluco até pulou a caixinha, velho Quem é ela? Slendrina Slendrina Ela é... Ela é filha da Granny, não é? Ou filha do Slenderman? Caramba, pênis, pau Morra, mano O susto é bom, o susto é bom Mas... Ela aparece do nada mesmo? Foda-se Ih, ih Ué Tá vendo? Esses sustos são legais, mano Eu esperava já um susto ali Era meio óbvio Toma Tá Tô montando a chave Ok Opa, montei a chave Ali, ó Pra cá Ixi, eu peguei um nitro O que é isso? O que é isso? Sprint? Caralho, nem fudendo Eu li real, peguei um nitro no jogo Não tá bom Eu tô meio confuso na real, velho Eu só tô jogando Né, coletando e pá Opa Peguei aqui mais uma Safe Vamos embora Oh, oh, oh Achei mais um... Eu me queimo Não me queimo Safe Pega aí, velho Tá Falta só uma... Caralho Pênis Caralho, tanto de... Eu quero aquela chave Fica você jogando, cara É engraçado Porque ao mesmo tempo Que eu tô me assustando Eu tô rachando o bico, velho Gostei de trazer slendrina, mano É uma reação Que eu não imaginava ter Na real, velho Ah, ok Ok, vambora Engraçado, velho Engraçado Você que assiste aí Você também acha engraçado Ou você só... Só... Só fica com medo Né, do que vocês têm medo Né, eu quero saber, mano Se vocês estão com medo e pá Ih, dead end Aí eu vou virar Pá, morri Não Ok Safe Me pegou e espremei Não Sem monstros Ok Uma porta na parede E... Tá, eu só preciso de mais uma pecinha agora, velho Só... More one peça Olha só, velho Tenho aqui uma porta fechada Ah, ué Ué Tem algo errado, né Com esse lugar aqui, velho Não sei se vocês perceberam Né Um pouco errado Eu diria Só um pouco Ó, uma orb Cuidado com a orb É A orb simboliza que tem Né Fantasmas e espíritos escondidos Olha aí, velho Tem uma atrás de você nesse momento É É Não queria contar, mas Verdades sejam ditas, né, velho E afinal Ah, eu ia falar Eu ia falar Afinal, onde eu tenho que ir Mas é ali Isso eu já sei E eu preciso de mais uma partezinha da chave, mano Só mais uma Just more one E eu vou tomar um susto em 3, 2, 1 Porque já tá na hora, né Pá Eu já tô até pegando o tempo do susto, mané Meu Deus, eu sou muito chato jogando jogo de terror, mano Caraca, velho Tipo, o jogo, ele tem meio que um timing Eu tô pegando o timing, velho Ah, que triste Que avalo Enfim Não deve ser um jogo tão difícil Não parece ser, pelo menos Falta só essa pedacinha aí da Da chavenha Se eu não me engano é uns Acho que se pá 3 minutos Até ver o O susto de novo Aí eu deduzi Né, deduzi Porque minha cabeça funciona assim Né, eu sou muito bom em deduções Quando se trata de tempo Né Né Sem querer me exibir Já me exibindo Eu preciso falar alguma coisa, né Pra manter o vídeo Falado Né, que nem eu já disse no No Cartoon Cat lá, velho Toda hora eu chamo de Catmario Não sei porquê Se eu não ficar falando nada Vai ser uma gameplay assim, ó É, aí é meio meme, velho Tá, eu preciso da outra parte, caralho Morra Alguém aí me vê, 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 vê Alguém aí me vê parte da Da chave, mané Tô necessitado aqui, velho Falta só uma Just uma Ah, eu vou achar Eu vou achar aqui, ó Ó Ó Eu vim aqui já? Olha, eu não vim aqui Ponto pra grifinó Quer dizer, pra sonserina Vambora É aqui, ó Virou Direitinha pra Achei atrás da parede Não Achei, acabou Não, pera Mas eu não tenho mais Porta trancada Pra ficar abrindo Tenho? Tem mais duas chaves Então pera aí Ué Moço Moço, como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui, moço? Ó, beleza Achei Safe Vambora Saí Nossa, achei que tinha um monstro ali, mané Urra Deu, deu, deu Uh, uh Achei, achei, achei uma lápide E achei a última pra caralho, mané Que? Tá? Eu acho Ué Sai, velho Caralho, do nada Foda-se É disso? É sobre isso? Ok Ok Merda Eu usei a última chave que eu tinha Pra abrir um lugar totalmente inútil Uhum E a GG Acabou, abri É nóis que voa, ganhou o jogo Easy assim? Beleza Beleza Olha aí, slendrina, mano Primeira vez jogando slendrina na minha vida É, crédito Mano Foi uma experiência divertida, mano Porque assim, os únicos slendrina que eu joguei, que nem eu falei Foi pelo meme E eu pensei, mano, slendrina é a única parte do Granny, né No Granny 3, eu acho que talvez no 2 Não sei muito bem Que eu realmente gosto Porque ela vem do nada É um susto Então o jogo só dela Eu acharia que seria interessante E realmente fui, mano Gostei bastante da experiência Ao mesmo tempo que me rendeu risados Porque às vezes é meio N.A Eu gostei bastante, velho O sustinho é bom, o sustinho é bom Só acho meio fácil, né Porque você só tem que virar a cara, assim Se livrar do bicho, pá Comenta aí embaixo o que vocês acharam Se tem outra slendrina que eu posso trazer pra vocês Qualquer comentário aqui é bem-vindo E, cara Divertido, mano Divertido Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês aqui Espero que vocês tenham se assustado Se divertido ou sei lá Vejo vocês numa próxima Um abraço do Bamberto E fui